Neutrono Niga, vem, vamo, segue esse mambo, niga Chocobab, niga, do meu lado, canibal, papo a sua cru Sabe a clique, tem que ter cuidado, nesse mambo tu a deixar cuidado Niga vem, segue lá o mambo, niga já sabe que to queimar Noite e dia, apago o fugarelo, tem na mira, dedo no gatilho Mato rappers tipo fuzileiro, nunca faço ego, vi do estado Vejo tanto e niga irritado, ok, baby tamo lá no canto Não abusa, vai levar um caião, oi mana tipo os outros crof O beat não me escapa, gente trof, comando o trono tipo J-LO Pega esse mambo, niga, isso é bomba no mercado, niga Meu grupo ainda tá focado, niga, enquanto este niga querem foma E o meu grupo ainda quer o gana, niga Baby vem me louva, tipo preto, show Calha com o Wilson, parto tipo os crof Seixe niga, vim tentar é fazer cento e posso Vim matar com a flota, focando esse teu grupo, mô niga Já era na sexta-feira, abrimos geladeira Tanto estresse na cabeça Vem me calma, não me estresse, tá? Teu grupo só desbabudeira Niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Niga, vem, fica até no zango, niga Então no sol te causa estrago, niga Nos quebramos esse palco, niga Com essa barra, eu te mato, niga Tô na via atrás do raço, niga Nossa placa no terraço, niga Eu sou um niga, sou um street, niga Querem feet com minha tropa, paga Querem beef com minha tropa, foge Querem mane, pai, minha tropa, vem Vem Segue o mambo Portanto, se quer seguir, mano A porta está aberta Esse mambo está boi feche, mano Concorrência aberta A beija do senhor, houve os convites Nessa mesa Niga, vem, vamo Pegue logo o mambo Que estamos à vontade Dentro dessa cidade Trabalhando Com força e vontade Matamos curiosidade Encouragement Outro Dites 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 Legenda por Sônia Ruberti